Nayara Moura vem ao vivo com a gente e vai explicar o que significa essa coleta do censo, Nayara. Pois é, Manu, a gente está aqui nessa abertura oficial, né, vai coletar todos os dados, a população, renda, né, e quantas pessoas existem nas cidades. Mas a gente vai entender melhor, eu vou conversar com o chefe do IBGE aqui em Goiás, que é o Roberto, o Edson Roberto. Ele vai contar mais pra gente como que vai ser esse trabalho, até mesmo pra que a população identifique quem são os recenseadores, pra que deixe, né, entrar, conversar. Enfim, a gente vai saber todos os detalhes agora. Tudo bem? Bom dia pra você. Hoje, oficialmente, é a abertura do censo, mas os recenseadores, eles já começam a trabalhar hoje mesmo. Bom dia a todos. De fato, não é uma abertura apenas pro forma. A gente, inclusive, nesse momento, já tem registrados alguns questionários que já foram coletados nos nossos sistemas, né, então, sair de casa, a gente já tinha dois questionários coletados, né, a gente tem essas diferenças de fuso horário no Brasil. Então, a gente vai percorrer cada domicílio do estado de Goiás, os nossos 246 municípios e do Brasil também. A expectativa de levantamento aqui no estado de 2,8 milhões de domicílios e, no Brasil, 75 milhões de domicílios. Pra isso, a gente tem uma equipe aqui no estado de Goiás que conta com cerca de 6.500 recenseadores. Pois é. E quais são os tipos de perguntas que vão ser feitas, os tipos de dados coletados nesse censo? Olha, em primeiro lugar, a gente vai levantar o quantitativo da população. A gente vai levantar esse quantitativo em nível municipal, estadual e nacional também. Mas a gente vai trazer um retrato completo da população brasileira. Informações sobre oficialidade, sobre religião, sobre etnia, sobre educação, saúde. Então, em primeiro lugar, um retrato dessa população e, em segundo lugar, as condições de vida dessa população. As características dos domicílios, a questão de cômodos, a questão de renda, o entorno dos domicílios, a infraestrutura urbana que está disponível. Então, são informações detalhadas em nível municipal e para todos os domicílios que só um censo consegue trazer. Agora, Edson, vamos explicar, porque a gente está vivendo numa época de muitos golpes, né? Que não dá mais para você abrir a porta para qualquer pessoa, não dá mais para você confiar em qualquer pessoa. A gente tem dois recenseadores aqui, Manu, que a gente quer explicar. Vou pedir para o Edson vir aqui desse meu outro lado, para ele explicar como que a população vai identificar esse recenseador. Olha, em primeiro lugar, todos os nossos recenseadores vão estar devidamente caracterizados, né? Com o colete, com o boné e portando o crachá. Então, nesse crachá, a gente tem a foto do recenseador, o nome completo, a identidade e a matrícula. E ali, por meio do QR Code, a identificação do recenseador pode ser feita em tempo real. Ali, com o QR Code, a gente pode verificar se o técnico, de fato, trabalha no IBGE, se faz parte da nossa equipe. Nós temos também o 0800, né? 721-8181. Por meio desse telefone pode ser feita também a identificação dos nossos técnicos. E nós temos um canal no IBGE, que é respondendoibge.gov.br. Por meio desse canal, com a matrícula, a identidade ou o CPF do recenseador, é possível também fazer a identificação. Em média, dura quanto tempo uma visita desses questionamentos? Olha, nós temos dois tipos de questionário. Um questionário básico, que conta com 26 quesitos. E um questionário, que nós chamamos de questionário da amostra, que conta com 77 quesitos, né? No primeiro, a gente vai gastar cerca de 5 minutos para fazer o levantamento das informações. E no segundo, cerca de 16 minutos. A gente fez os testes para levantar esse tempo. Então, é possível rapidamente fazer o preenchimento desse questionário, passar as informações para o IBGE, exercer a cidadania e contribuir para que a gente tenha, logo, essas informações que são fundamentais para o planejamento em nível municipal, estadual e também nacional. E, Edson, esse ano vai poder fazer também via telefone, né? Mas mesmo sendo por telefone, esses recenseadores vão ter que visitar essas famílias. Sim, a gente tem essa novidade. A gente tem a possibilidade de passar, de receber esses dados agora por telefone. Nós aprimoramos o nosso know-how em coletas por telefone durante a pandemia. Tivemos que fazer coletas por telefone. E agora vamos dar essa oportunidade para os moradores nesse censo de 2022. Mas, de fato, em primeiro lugar, tem que ter a visita do recenseador. Por meio dessa visita, em loco, é que nós vamos dar as três possibilidades. As entrevistas presenciais, por telefone ou pela internet. No caso da internet, a gente vai disponibilizar um e-ticket por meio desse e-ticket que o questionário pode ser enviado. Tá certo, Edson. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada também ao Luiz e à Maria, que gentilmente participaram, né? Para a gente poder identificar como que os recenseadores estão uniformizados. E também, qualquer dúvida, tem aqui 0800 721 8181. A população pode tirar. Lembrando que o censo é muito importante para a gente ter noção de como que está a nossa população, o nosso país, né, Manu? Então, a gente pede também a colaboração de todo mundo. Que todo mundo tire esse tempinho aí para responder os questionários. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa ter... Para que o censo consiga fazer o trabalho completo, consiga ter um trabalho bem certo, bem correto, né? E aí a gente colaborando, então, né? Com as informações, respondendo às perguntas. A Nayara trouxe aí, ó, muito bem esclarecido tudo, né? Para ter a segurança da pessoa. E ali tem tudo, ó. Tem QR Code, tem número. Tem o número para você tirar a dúvida. Eu vou repetir. 0800 721 8181. Tem o site também, ou seja, não tem desculpa, tá? Para cinco minutinhos. Não vai fazer falta no seu dia. E vai ajudar muito a todos nós, todo o país. E vai ajudar muito a todos nós.